e fala aí rapaziada do canal beleza começando aqui a a caçada vamos procurar os pontos show de bola aí para caçar para instalar a câmera para fazer servo beleza e vamos procurar aí vários pontos legais aí para fazer belas imagens aí para mostrar vocês beleza como o local aqui que eu vou andar é muito extenso é muito grande pessoal não vai ter como ficar em um só vídeo beleza então vou dividir em várias partes esse vídeo e essa vai ser a primeira tá ok já tá correndo um bicho aqui na mata então acompanha aí pessoal vou dividir os vídeos aí e todos eles vão ficar show de bola aí para vocês vamos lá essa é a primeira parte a parte 1 acompanha aí E aí local top pessoal local top mesmo para caçar para cá para fazer servo para instalar a câmera de caça coisa hoje eu tô aqui na mata pessoal porém eu não vou eu não tô na mesma mata que eu instalei a câmera beleza vou deixar ela por lá mais um dia para ver se a gente consegue capturar aí boas imagens né se lá não der nada aí eu vou trazer ela para cá nossa pessoal aqui eu também nunca tinha andado por aqui tem uma mata aqui tem uma mata aqui show de bola para serva pessoal show de bola show de bola arvores altos e é não é tão fechado para a gente andar por aqui mas é bem propício para animais beleza a gente vai andando e vai ouvindo chiado nas folhas e não dá para ver porque eles correm de longe então vou ter que parar no local aqui ou então subir em uma dessas árvores e ficar chamando aí no pio até os animais se aproximarem beleza é muito top aqui pessoal muito top vamos ver aí o que é que vai render acompanha aí beleza vamos lá e faz horas que eu ando pessoal e faz tempo mesmo que eu tô andando na mata e só mata fechada e mata pesada mesmo tem só a varelinha aqui da gente passar e do lado e outro é mata e parece que finalmente eu vou sair no campo aberto ali tô conseguindo avistar algumas vacas e deve ser uma roça alguma coisa assim o periquitos estavam aí comendo juá que essa frutinha aí ó e eles adoram que é bem docinho até a gente como também e é pessoal finalmente saí aqui em campo aberto mas andei bastante para isso andei bastante mesmo viu creio que ali deve ser o rio deve ser onde o rio passa vou tirar a dúvida e é assim o rio passa aqui pessoal o porém tá e tá seco e a temporada de chuva aqui dá a minha região vai começar agora e aí o rio ainda tá seco mas aqui tudo é alagado no inverno beleza E aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL